Fala família Gatiburkiani, beleza? Luiz na voz, eu vim trazer novidades pra você que tá aqui assistindo o vídeo hoje Mas antes de qualquer coisa, deixa seu like, seu comentário E marca seu amigo que precisa assistir esse vídeo Que você não vai se arrepender do que eu tenho pra falar com vocês Valeu? Tamo junto, abraço Depois do evento nós estamos de volta Feio! Fala rapaziada, voltamos, tamo de volta e vamos lá Vamos direto ao ponto, sem muito rodeio Eu não sou uma pessoa acusada, pra começar Antes que vocês comecem a falar qualquer coisa Eu não sou uma pessoa acusada porque pessoas acusadas não prosperam Elas ficam dependendo de aprovação de outras pessoas E eu não estava dependendo da aprovação de outras pessoas Pra fazer o que eu fui, né? Naquele momento ali O que eu tinha que apresentar Eu tinha que fazer uma coisa ali E eu fui, consegui fazer Que era chamar a atenção e reter a atenção O que eu queria apresentar pra vocês que lá estavam no evento Que hoje estamos assistindo E pras pessoas que não foram e vão assistir os spoilers que eu vou deixar É como ter um cão concentrado, motivado, controlado Um cão que gere amor pelo comportamento Entendeu? É isso que eu queria poder apresentar pra vocês Eu quero parabenizar todas as pessoas que ganharam ali na pista Naquele momento Não só essa, como todas as outras Vocês mereceram ganhar a pista Entendeu? Foi uma decisão muito difícil pro jurado ali Eu tenho certeza que existia uma barreira No que ele queria fazer E no que ele tinha que fazer Os critérios de ser julgado Eu não estava preocupado com mais reputação Porque eu não tenho mais reputação Essa é a verdade Eu vivo pra Cristo, né? Hoje eu busco a palavra Bacana esse foco dele, hein, irmão? Parabéns, grande Não preocupado com a minha reputação em ganhar ou perder Porque ali eu só ganhei Eu não perdi Ali eu prosperei Luiz, como você prosperou Se você não ganhou Eu não sei o que é pra morrer Mas pode também Prosperar é crescer, pô Prosperar é você Ganhar experiência Prosperar financeiramente Fisicamente, pessoalmente Não importa Prosperar é crescimento Prosperar é crescimento Eu cresci naquele momento O menino virou um gigante No meio dos monstros É isso que eu quis mostrar Eu quis apresentar pra vocês Que é possível Você ter um cão controlado e motivado Eu quis apresentar pra vocês Que mediante aos estímulos externos O foco do cão no condutor É isso que eu queria apresentar pra vocês Eu não tô aqui pra falar que Tá certo, que tá errado Eu quero dizer que foi certa a decisão Que você que ganhou Mereceu ter ganhado Mas eu alcancei o objetivo Que eu fui buscar Chamar atenção Reter atenção E apresentar pra vocês novamente Com o controlado Motivado Concentrado Com o amor pelo comportamento Foco no condutor E eu aprendi lendo Se eu não me engano Acho que é provérbios 4 e 7 Que Entrega Acho que é É Como é que é? Entrega o que você tem E adquira E adquira sabedoria Naquele momento Eu tava entregando O que eu tinha Adquirindo sabedoria, né? Porque foi a primeira pista Que eu fui É a primeira pista Do meu dog Depois de meses de trabalho Que a gente vem fazendo Não é uma coisa que se constrói Da noite pro dia E eu quero dizer pra você Eu prosperei muito Queria agradecer A administração da Largos Bull Agradecer o jurado ali O Carlinhos Foi muito profissional Cara Foi uma decisão muito difícil Foi uma pista muito difícil E as pessoas ficam me perguntando Pô O que o Carlinhos Falou pra você naquele momento O que o Carlinhos falou Eu vou revelar pra vocês agora Parabéns pelo seu animal Cara Que dog lindo Cara Tô apaixonado pelo teu cachorro Foi o que ele falou pra mim Naquele primeiro momento Que ele me parou ali Entendeu? Não foi fácil Eu tenho certeza Que foi muito difícil pra ele Ele foi muito profissional Entre o que ele queria fazer E o que ele tinha que fazer Os critérios que tinham De ser julgados, né? Foi muito difícil Ele prestigiou O meu trabalho O tempo todo Que ele parou Ele elogiou muito bem O meu cachorro naquele momento Depois eu continuei a pista Ele foi pro final da pista Parou Prestigiou Deu o mérito a quem merecia Naquele momento E no final de tudo Ele me chamou de novo Pra falar Ou seja Ele me prestigiou Três vezes naquele momento Com todas as pessoas olhando E depois Os outros criadores Quando eu saí da pista Elogiando Perguntando Sobre o referente ao trabalho O que eu queria Eu alcancei Era o objetivo De mostrar pra vocês Como ter um cão controlado Motivado Concentrado Que gera amor pelo comportamento Com foco no condutor Mediante a todos os estímulos externos Que ali se encontravam, né? É possível ter sim Um cão dessa forma Basta você querer Acreditar E trabalhar Não adianta Você pegar e falar Eu vou fazer Da noite pro dia As coisas não acontecem Tem que trabalhar Tem que acreditar Na metodologia Tem que seguir um passo Valeu? Tamo junto Vou deixar os spoilers Pra vocês aí do pedaço Abraço O pessoal da ADM Largo e Vult Tamo junto Tchau